Oi pessoal, olha aqui pessoal, o treino dos amigos hoje pessoal, o treino dos amigos hoje pessoal, olha lá, olha lá Esse é o galego pessoal, esse é o galego, a fera pessoal, olha lá, olha lá Olha lá pessoal, o treino dos amigos hoje aqui em Freixeira pessoal, no campo de Zezé aqui pessoal, no campo de Zezé Olha lá, olha lá, quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai Esse galego é a gota viu, esse galego é uma fera, olha o ladrão, olha o ladrão atrás Marcelo Olha lá pessoal, olha lá pessoal, olha lá O treino dos amigos Pessoal, o treino dos amigos Zero a zero, pessoal Começou agorinha, pessoal Zero a zero, pessoal É aqui em Freixeira, pessoal É Aqui em Freixeira Treino dos amigos Hoje está Lá em casa Poxa, faltou besteira, pessoal Faltou besteira, olha lá Não chutaram uma bola no gol ainda, pessoal Não chutaram uma bola no gol ainda, pessoal É Hoje está lá em casa, pessoal Hoje está lá em casa, pessoal Rola, 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 rola Olá Olá, pessoal Olá, pessoal Vai sair o primeiro gol, pessoal Poxa, pessoal Faltou besteira, pessoal Olá, pessoal Olá, pessoal Se liga aí no vídeo, pessoal Se liga aí no vídeo, pessoal Hoje o treino dos amigos, pessoal Hoje é terça-feira, pessoal O dia do treino dos amigos 5 horas da tarde, pessoal Quase 5 horas da tarde, mesmo Poxa O tempo no instante passa, né, pessoal O tempo no instante passa Olha lá, olha lá, pessoal Olha lá, olha lá Olá, pessoal Olha lá, olha lá Poxa Hoje está lá em casa, pessoal Hoje está lá em casa O treino dos amigos, pessoal Olha lá, olha lá Olha lá, pessoal Poxa Foi falta, pessoal Dois em cima de um aí, pessoal Aí não dá, né, pessoal Olha lá, olha lá Olha lá O time de azul está mais em cima, pessoal O time de azul está mais em cima Está dominando mais a bola Que o time de vermelho, pessoal É Zero a zero ainda, pessoal Zero a zero, pessoal Aqui em frecheiro, pessoal Olha lá, olha lá Agora é gol, pessoal Agora é gol Não tem pra onde Olha lá, olha lá Poxa Não tinha ninguém, pessoal Poxa Não tinha ninguém, pessoal Zero a zero, pessoal Zero a zero ainda, pessoal Zero a zero Aqui em frecheiro, pessoal É O treino dos amigos Olha O time de azul está mais em cima, pessoal O time de azul está Olha lá, pessoal Olha o galego Olha o galego Olha o galego Olha o galego Olha lá Olha lá, pessoal Poxa É, pessoal É Poxa Poxa O time de azul está em cima, pessoal O time de azul está em cima O time de azul está mais em um ataque Olha lá, olha lá Olha lá Não tem ninguém, pessoal Não tem ninguém Olha lá, olha lá Olha lá, pessoal Olha lá O time de azul está em cima, pessoal Olha lá, olha lá Tem mais chance de fazer o primeiro gol, pessoal É Tem mais chance de fazer o primeiro gol Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Agora é gol, agora é gol É Valeu Hihi 1 a 0 pessoal, gol demais 1 a 0 pessoal abriu para cá pessoal camisa azul está ganhando de 1 a 0 gol demais hoje vai dar olé o time de azul hoje vai bater olé olá pessoal, olá o time de vermelho está aí sim o time de vermelho quer empatar o time de vermelho está aí sim olá olá pessoal o time de vermelho está em cima olá pessoal olá está caindo de maduro está caindo de maduro é pessoal hoje o campo está liso hoje o campo está liso choveu bastante aqui aqui em Freixeira Freixeira aqui no estado de Pernambuco aqui em Xangrande Xangrande é pessoal Xangrande aqui em Pernambuco o treino dos amigos poxa pronto pessoal agora é gol pessoal agora é o segundo é o segundo não tem para onde poxa poxa o toque foi muito muito forte demais pessoal muito forte demais olá 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 pessoal olá olá o time de azul vai fazer o segundo pessoal não tem para onde não tem para onde olá olá poxa pessoal faltou coisa pouca pessoal olá 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 chuta no gol chuta no gol é não tem ninguém lá em cima pessoal não tem ninguém lá em cima pessoal olá olá Gustavo é não vai cair o cabelo Gustavo vai olá 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 poxa se toca é gol viu Gustavo viu mas Diego só bastava tocar agora olá o time de vermelho está doido para empatar pessoal o time de vermelho está doido para empatar vai barai vai perder para é barai é mostra ele que sou uma fera foi olá pessoal olá pessoal o time de azul está doido para fazer o segundo pessoal está doido para fazer o segundo está difícil bora bora barai bora barai está sozinho barai está sozinho está sozinho barai isso é um barai é perder para a luquinha 12 perder para a luquinha 12 olá pessoal olá pessoal o time de camisa azul tem mais toque viu pessoal o time de camisa azul tem mais toque é mais time pessoal o time de camisa azul é mais time 1 a 0 pessoal o time de camisa azul está ganhando o time de camisa azul está ganhando olá 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 é pessoal é um estoque bonito o time de camisa azul É gol, é gol, não tem para onde Não tem para onde Olha lá É, valeu Zamba É 2x0 pessoal 2x0 1 de Diego e 1 de Maço 2x0 para o time de camisa azul 2x0 para o time de camisa azul O time de camisa azul Hoje vai dar uma goleada 1 de Diego e 1 de Maço 2x0 pessoal 2x0 Valeu aí pessoal O time de camisa azul Hoje vai dar uma goleada Olha lá Eita pessoal, o campo está liso O campo está liso Brincou, vai para o chão Choveu bastante aqui Muita chuva Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá pessoal Tem camisa vermelha Está assim Olha lá Olha lá Poxa O jogo está Olha lá Olha lá Poxa Valeu pessoal Obrigado pessoal Depois eu gravo mais para vocês Ok pessoal Ok pessoal